Deixadinha curta, Paulinho, olha, se movimenta. Foi muito inteligente, o Chamerson mergulhou na hora certa, afastou no primeiro instante. Pelo Medel. Torcedor curte, né? Medel, liderança absoluta na defesa mascaína. Já começaram os minutos do primeiro tempo, segue 1 a 0. Aí o Paulinho, buscou a finalização, né? Enquadrou o corpo, mas não acertou. Aí o Paulinho tá dizendo, essa é nossa, essa é nossa. Ele movimenta, buscou o Paulinho, deu uma cavadinha nela, passou pelo Verrete, Rossi, escorou, pintou a chance no segundo. E para o Vasco! Uma grande jogada. Vantagem com 2 a 0 no placar. Carrinho por baixo do fone para a sua equipe. Até que a falta fosse marcada. O Jamerson invadiu a área, chega para lá no Paulinho, ele, Jamerson também desaba. Tiro de meta. A Serena Paulinho, a Serena com ele também, a defesa vem rasgando para o baixo o Thiago, o Thiago soltou um grito. Um bocado, diga-se. Falta no Jamerson. Falta aqui em São Januário. E o time confortavelmente vai tocando bola. Vai descolando o seu caminho para avançar ao ataque. Pressão que poderia muito bem sinalizar, talvez, esse ambiente e momento do Vasco, né, Lino? Ansiedade. Uma derrota daquelas dramáticas, que pesam, sem dúvida nenhuma. Andrei Camisa, número 7, ex-jogador do Vasco. E é esse caro na competição. É para dar uma certa e absoluta velocidade. Dominou Paulinho, devolveu para Pumim. A bola foi longa. Dá a chance para o Paulinho, Samar. Foi ultrapassado pelo Paulinho, cruzamento. Dominou o Berrete, bateu. Erro de Samar. Arrancada do Paulinho, passe na medida. Acalmada, espera a defesa do Curitiba se espalhar. E ensaia aquele um contra um. Balança, faz graça, a galera curte. Vumita. Insiste o Vasco. Ele deu o passe, buscou o espaço mais à frente. Paulinho. Medel, ele se impõe. Toca de calcanhão, taca bonito para o Paulinho. Sai a tabelinha com o Gabriel Peck. Valorizando a situação que envolve a melhora do Vasco. O desespero que toma conta do lado do coxa. E o Ramon pegou Covid em 2020. Ele treinou o time por dois jogos. Inclusive... Insiste o Vasco. Quase 41. Paulinho. Aí o Paulinho desape. Elton descontou para o Vasco. Já desceu o público. Mara –hinó. O isso é tão grande. Ela já desidea a pessoa global. Ei, por lugar, fora de Gustavo. Vamos nos sinos. Vamos lá. Até a próxima.